Nossa enquete aqui do UOL tem apontado isso sempre, o que faz com que a gente já até comemore aí antes do programa acontecer, antes da votação lá ser revelada. Realmente não acho que o Fred seja um jogador aí para acrescentar mais no jogo, acho que chegou o momento dele sair. Acho que a gente tem que ter agora a Aline desabrochando, a gente tem que ter outras pessoas aparecendo no jogo. E aí a gente pode se lembrar da chegada de mais dois participantes, o que vai garantir aí a nossa movimentação no jogo. Eu até pensava que se o Fred saísse, a gente poderia ter um jogo xoxo, o embate ali poderia acabar. Só que assim, diante dessa novidade que o Boninho está trazendo, a gente só tem que comemorar, né gente? Porque daqui a pouco duas pessoas vão entrar na casa, a repescagem vai acontecer, a gente já sabe que vai ter treta, porque o Gabriel foi o primeiro a se manifestar e não mostrou nenhuma felicidade se isso acontecer, for acontecer. Então acho que o nosso entretenimento, Ana, João, está garantido. É isso, isso mostra que o BBB não tem nada a ver com justiça, né? E sim com entretenimento, porque realmente para os participantes que estão lá desde o início, com saudade da família, com o psicológico abalado, né? Essa repescagem, aliás, repescagem não, Boninho gourmetizou esse nome, né? Esse reencontro não vai ser nada fácil, mas para a gente realmente vai ser um acalento, né? Mas agora, nesse paredão, o ideal para sair era o Mosca, né gente? Mas o Mosca ficou ali tipo adjuvante, porque realmente quem não está fazendo muita diferença no jogo é o Mosca. Mas tomara que pelo menos o Fred saia e a Domitila fique. É, eu acho também, eu gostaria que o Mosca saísse, eu acho que seria a melhor opção, porque talvez fosse uma semana atrás, o Fred sair ia ser o grande momento do programa. Mas ele está tão derrotado, cara, que eu acho que seria legal ele ficar mais, voltar alguém ali, voltar um Fred de encasso da vida, e ele, porque ele ia ficar assim completamente desnorteado. Ainda assim, eu acho que vai ser muito interessante essa terça-feira, porque o Fred está louco para ir para casa, né? Isso está evidente. Mas ele não vai. Ele não vai para casa. Ele tem outro confinamento para enfrentar, e o pior, um confinamento que ele não tem a menor chance de ganhar. Então, é puramente para o nosso entretenimento, ele se envolver lá com um monte de algóis, vai ser muito interessante de ver também. veremos o Fred irritado por duas vezes, né? Com a eliminação, e depois com a segunda eliminação, porque não vai deixar de ser uma eliminação. E aí, a gente pode, para fechar esse nosso momento Big Brother aqui, a gente pode falar da nossa enquete, do nosso chat aqui do YouTube, porque o que ela diz sobre essa eliminação de hoje? Temos aí Fred Bocorroso, está aqui Fred Bruno, mas eu vou ler Fred Bocorroso, Fred Pouco Jogo, né Ana? Esse é o apelido que a gente deu. Com 81% dos votos no nosso chat. Domitila com 10% e Gabriel, esquecido aí, com 7% apenas dos votos da nossa audiência. O que vocês acharam? É isso, né? Acho que a gente pode já comemorar essa saída aí do Fred, porque vai rolar, vai acontecer. É, eu não sou tão confiante assim, eu acho que as pessoas têm que continuar votando, porque essa diferença entre Domitila e Fred, a meu ver, está meio apertada, eu fico com receio. Então, gente, vamos votar ali para o Fred sair e deixar a nossa Domitila, porque a gata, hum, a gata está tendo até sonho pré-monitório, gente. A gata, ela vai entregar, e vai entregar muito.